Fala turmas, tudo bem? Eu sou o Vander, esse é mais um 79 Home Office. A primeira parte de hoje vai ser mobilidade, serão dois rounds, 30 segundos de chest stretch, 30 segundos de shoulder to floor, 30 segundos de toe touch, e 30 segundos de calf stretch. A nossa segunda parte vai ser ativação. Ativação serão três rounds. Quatro repetições de odd objected power clean, seis repetições de pull-ups, oito squats, e 16 jumping jacks. Três vezes tudo isso. Fizemos a mobilidade, fizemos a ativação, se liga no odd de hoje. O odd de hoje, turma, tarefa for time. Serão três rounds. Quatrocentos metros de corrida, caso você consiga correr. Não pode correr, faz cem repetições de double under, salto simples, ou cem repetições de line hops. Terminou isso, você vai fazer seis rounds de detif. O que é um round de detif? São três odd objected power clean, seis push-ups, e nove air squats. Isso foi um round de detif. Então você corre quatrocentos, ou cem double under, ou cem line hops, depois você faz seis rounds de detif. E depois repete tudo isso por três vezes. Ok? Três, dois, um, go! Esse foi mais um 79 home office. Espero que vocês tenham colocado intensidade do início até o final desse treino. Esse treino é um treino muito gostoso, porque varia mesmo exercícios com o peso do detif, power cleans, depois exercícios de ginástica, push-ups e air squats. Seis rounds, então você tem que fazer totalizando 18 rounds de detif nesse treino. Tudo bem? Sempre intercalando ali com a corrida, double under, ou line hops. 3, 2, 1, go! Valeu!